O que vale a pena? Um sorriso? O gol do seu time de coração? Não! Para nós, algo que vale muito mais a pena é saber que você está ligado numa televisão que te reconhece numa televisão que vale a pena Canal 5 Televisão que vale a pena O que vale a pena?